Depois de audiências públicas e debates, chegou a hora da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara votar o relatório do deputado Arthur Maia. Em relação à versão já apresentada, o relator incluiu os policiais legislativos que cuidam da segurança no Congresso na mesma regra para policiais federais. Com a alteração, as duas categorias poderão se aposentar com uma idade mínima de 55 anos. É questão de justiça os policiais terem uma aposentadoria diferenciada? Eu entendo que é. O policial vive uma guerra permanente. O policial tem uma expectativa média de vida inferior ao restante da população. Então eu acho que é justo. Pelo relatório, todo mundo que está no mercado de trabalho poderá entrar na regra de transição. Mas mulheres só poderão se aposentar a partir de 53 anos e homens a partir de 55 anos em 2018. Quem não tiver o tempo de contribuição completo, que é de 30 anos para mulheres e de 35 anos para homens, terá de pagar um pedágio de 30% sobre o período que faltar. Já a partir de 2018, a cada dois anos, esta idade mínima vai aumentar um ano, até chegar a 62 anos para as mulheres se aposentarem em 2036 e 65 anos para homens se aposentarem em 2038. Para o relatório do deputado Arthur Maia ser aprovado na comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara, é necessária a maioria simples dos votos. Como a comissão é formada por 37 membros, 19 votos favoráveis garantem a aprovação. O relatório mantém a idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem. Para mulheres, a idade vai ser menor, 62 anos. O tempo de contribuição é igual, 25 anos. Para receber o benefício integral, a pessoa vai ter de contribuir por 40 anos e não 49 anos, como estava previsto na proposta original. O benefício de prestação continuada permanece no valor de um salário mínimo, mas, a partir de 2020, a idade para idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão de contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos, no caso de homens, e 55, no caso de mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Outra mudança é na aposentadoria. Ela poderá ser acumulada com a pensão, por exemplo, mas o valor final não pode ultrapassar dois salários mínimos. Eu acho que as sessões que nós tínhamos sugerido, o relator acatou, principalmente na área mais social, quando o benefício de prestação continuada permaneceu sendo o salário mínimo, a pensão também sendo um salário mínimo, a aposentadoria rural praticamente não modificou, diminuiu-se a idade de 49 para 40 anos. Então, houveram algumas sessões que certamente conseguiram gerar um consenso, principalmente nos deputados que não estão na comissão para discutir a matéria. Para o relator, as mudanças nas regras para se aposentar vão evitar que o governo gaste todos os recursos do orçamento com a previdência social. De 1 trilhão e 241 bilhões de reais, nós tivemos 55% de tudo isso, 55% gastos com pensões, aposentadorias e BPC. Com a saúde pública foi gasto 8% de tudo que arrecadamos com a previdência em 55. O pior é que essa proporção cresce a cada ano de maneira rápida e, com certeza, em um espaço de tempo muito pequeno. Nós teremos a totalidade da arrecadação do governo federal destinada a pagar a previdência social.